Olha o que o Guizinho fez na ilha, Guizinho é o Guizinho, Guizinho na norte Ô de preto, ô de preto, na moral, tu vai fazer isso? Caralho, ele deitou em cima do cara, tu não é desculpa Que que deu, que que deu o time, mano? Quer ficar bem, cara? Caralho, que isso pai, derrubar o cara pra matar Por isso você não vai entrar na França, viado Caralho Só em guiça, só em guiça, cara Caralho, time marca, do nada Caralho, cara, os caras começam a arrumar umas brigas, umas treitinhas, do nada, né? 14 minutos já que você curte jet ski